Depois de 22 anos em São Paulo, Gorete Milagres voltou à capital mineira, Belo Horizonte. A atriz planeja cultivar uma agrofloresta na Serra do Cipó, mas não tem a intenção de abandonar Filó, sua personagem mais famosa. Em quase três décadas, Filó teve seu próprio programa de TV, virou campeã de audiência, protagonizou espetáculos, tornou-se personagem de livro, foi parar na internet. Mesmo que a personagem tenha crescido demais, Gorete fez outros papéis no cinema, na TV e no teatro. Há 20 anos, Gorete tem um lote na Lapinha da Serra, região da Serra do Cipó. Há 10 anos, comprou outro terreno. A área maior vai ser a sede da Casa do Fino Mundo, o lugar em que ela quer plantar e cultivar. No terreno menor, Gorete pretende construir uma casa para aluguel. Há também outro terreno, em Jericoacoara, no litoral cearense, em que ela pretende fazer o mesmo. Mesmo com as alternativas, seu papel principal continua sendo a Gorete atriz. E Filomena, passados tantos anos, ainda é a protagonista. No ano passado, já durante a pandemia do novo coronavírus, ela gravou comerciais para a TV. Sempre ativa nas redes sociais, criou a série Cozinhando com a Filó, de receitas caseiras. Gorete Milagres pretende retornar com a série culinária protagonizada pela personagem. Desta vez, com foco em alimentos orgânicos, vegetarianismo e veganismo. Assim que for possível, em 2022, ela pretende retornar aos palcos, com uma versão atualizada. O período de isolamento decorrente da crise sanitária também foi uma época de passar coisas a limpo. Em outubro de 2020, Gorete deu um depoimento para a campanha A Palavra de uma Mulher, sessão criada pela revista Cláudia, para denunciar violência decorrente de machismo. No relato, em primeira pessoa, a atriz revelou um histórico de agressões, incluído uma tentativa de estupro na juventude, relações abusivas, além de confrontos no nível profissional. Foram anos de terapia para curar os traumas, que em um período da vida resultaram em uma síndrome de pânico.